Salve, salve Itatira nos seus 71 anos de emancipação política. E a nossa reportagem de hoje veio conhecer os bastidores do aniversário da cidade do Natal. Melhor repertório do Brasil pra galera aqui em Itatira, pode ter certeza. A galera vai curtir um repertório incrível, super atualizado. Sem contar que não pode faltar as nossas músicas de trabalho, nossas músicas românticas. Daí que a galera já curtiu Com a Mônus Brinca, Moça do Espelho, Investe em mim, ele não tem, Saudade Boa e muitas outras. Então pode ter certeza que hoje vai ter de tudo o povo e a galera que veio não vai se arrepender. Parabéns da cidade, adentro de uma emancipação política. A alegria de uma população, a alegria do povo. Eu preciso ser emocionado porque vejo a multidão de gente nessa grande festa, nesse grande adversário da cidade. E só tenho a agradecer mais uma vez, meu prefeito Zé Dival, pelo convite, Jonas Matheus e a toda prefeitura do nosso palco Itatira. A galera chegou cedo, 10 horas da noite, já tinha muita gente aí, também agora esperando Jonas Esticado, que vai agora subir ao palco. Show foi maravilhoso, a galera chegou junto, que foi impressão, foi top. Obrigado Itatira. É um momento muito importante para o nosso querido Itatira, 71 anos de emancipação política. E aí para mim é uma alegria, é um momento muito especial de estar aqui hoje, memória do Cidade da Equatória. E também de estar aqui na Itatira, né, vendo a cidade, sendo bem cuidado pelo nosso querido prefeito Zé Dival. E aí para mim é um momento muito especial de estar aqui hoje, memória do Cidade da Equatória. e aí para mim é um momento especial de estar aqui hoje, memória do Cidade da Equatória. E aí